Veja bem, nosso amor é perfeito, pois até nos defeitos, sabemos nos superar. Lembro sim, maus momentos passamos, mesmo assim suplantamos, por confiar. Toda vez que converso com meu coração vejo a luz, me sinto como um pecador aos pés da cruz. A confessar que chamou, frutifica-se a cada instante em mim, me dando a certeza constante que não vai chegar ao fim. É que teu calor tem grande fulgor e excita o meu corpo. Tem lampejos de inspiração, me conduz ao espaço, seduzindo a razão. E além do mais, me estudo incapaz de viver um desamor. Pra finalizar, resumindo essa história, este é o retrato cantado que vem ratificar o grande amor. O que é isso, meu amor? Venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. O que é isso, meu amor? Venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. E lá vem o sereno, trazendo o recado do Rubirangu. Vem contando pra gente, virar presidente, vai chegar aqui. Com a cara de anjo, tocando o seu manjo, o ar lindo cruz. E dando em vonilar, essa joia tão rara, tão cheia de luz. E lá vem o sobrinha, fazendo harmonia com seu cavaquinho. Vai vestar um partido com um cara chamado Zé Capagodinho. O que é isso, meu amor? Venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. O que é isso, meu amor? Venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra valer.